O que é a química? Um pouquinho mais de dicas em relação principalmente aos metais, nós estamos falando dos metais, você está vendo aí no meu canal tem alguns vídeos já constando o metal sódio, é importante para ter um aprendizado, bastante informação. E hoje nós vamos falar do magnésio, o elemento químico magnésio bastante importante presente na natureza e principalmente presente nas plantas. A fotossíntese só acontece com a presença da clorofila, a porfirina que está ali, o magnésio embutido nela. Então é uma substância bastante importante presente na planta que catalisa a realização da fotossíntese nas plantas. Então o magnésio está ali no centro da porfirina, assim como a nossa hemoglobina tem o ferro inserido na porfirina também, é o M, Então as plantas também têm ali na sua estrutura só que o magnésio. É importante também saber que nosso organismo necessita também de magnésio. Então muitas coenzimas do nosso corpo também, algumas reações só acontecem com a presença dessa enzima como catalisador, para acontecer as reações. Nossos ossos também possuem bastante magnésio e outras partes do nosso organismo também. Em relação ao nosso planeta, ele é o oito componente mais abundante. Está aí 2,5% mais ou menos é a constituição do magnésio. Muita na água do mar, muita presente na água do mar, como carbonato de magnésio, como sais de magnésio, presente no solo também. Por isso que as plantas conseguem absorver o magnésio para a produção da clorofila e outras reações que acontecem na planta também. E algumas utilidades que nós vemos aí no magnésio no dia a dia. Por exemplo, uma máquina fotográfica antiga que vocês estão vendo aí, nessa época vocês utilizavam, não é muito antiga não, não vou falar muito antiga, mas vocês estão vendo aí uma máquina fotográfica que tem um cubo sobre ela, que é o flash. Os flashes eram construídos à base do pó do magnésio. Então, quando você acionava a fotografia, passava uma corrente elétrica por esse pó e esse pó reagia com oxigênio, se encandesia, ou seja, uma luz bastante forte branca, só que muito instantânea. Você tirava a foto, ela acionava o flash. Só tinha um inconveniente, você tinha que tirar apenas quatro fotografias, porque era um cubo, você tirava a foto, tirava o cubo, virava ele frontal, tirava outra foto. Então, quando terminava as quatro fotos, acabou. Aí você tinha que comprar um outro cubo para colocar sobre a máquina aí. E não era um valor muito, muito bom não. Então, quem tinha um poder adquisitivo maior, poderia tirar mais fotos à noite. Quem não tinha, tirava fotos só durante o dia. Então, esse era o nosso inconveniente. Mas muito, muito utilizado na época, porque não tinha os LEDs da vida, as máquinas fotográficas que tem aí uma tecnologia para os flashes, bastante importante aí. E o sódio, que nós falamos aí, estava no primeiro grupo, vocês lembram disso. Agora vem o magnésio. O magnésio está ali, o Mg, que é do lado do sódio, que é o Na, o Mg, que é o número atômico 12, está no segundo grupo. Esse grupo, chamado antigamente o grupo 2A, hoje nós conhecemos como o grupo dos alcalinos terrosos, presente muito no solo, nesses elementos, com alguns sais do solo, alguns minérios. Tanto que o magnésio, ele está presente em mais ou menos 60 minérios diferentes, nós encontramos na natureza. E entre esses minérios, nós encontramos aí a magnesita. Olha aí o magnésio na parte superior, uma cor mais cinza, é o magnésio puro. E na parte inferior, que vocês estão vendo aí na foto, é a magnesita, um minério bastante encontrado no Brasil, principalmente em Minas Gerais. Ali, nós encontramos bastante desse tipo de minério, que é o magnésio. E o magnésio, ele tem essa coloração aí, uma cor acinzentada. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, uma fita de magnésio. Olha aqui, eu tenho aqui um rolo de uma fita de magnésio. Então, olha a cor, uma cor prateada aqui, uma cor cinzentada, uma cor mais acinzentada aí. Então, isso aqui é uma fita, você pode adquirir isso aqui na forma de fita, ou na forma de ásperas, ou na forma de pó, dependendo do que você vai utilizar aí para as reações. E nas nossas reações hoje, nós vamos utilizar aí uma reação bastante importante dele, e vamos fazer o que a máquina fotográfica fazia, essa luminosidade. Então, nós vamos colocar isso aqui no fogo, vamos ver o que acontece com isso, nós vamos ver um vídeo. Interessante que o magnésio, você também faz a reação com água, assim como o sódio. Porém, o sódio não precisa de energia, basta você jogar um pedaço de sódio na água, ele vai começar a reagir. Com o magnésio, você tem que ferver a água, para poder liberar essa grande quantidade de energia. Tanto que a reação, vem comigo, eu vou mostrar para vocês a reação que é com o magnésio e a água, o que acontece quando você aquece, claro, essa água com uma grande quantidade de energia. Então, nós temos aqui o magnésio, o magnésio reagindo com a molécula de água, reagindo com a molécula de água, muito aquecimento aqui, você ferve a água para acontecer isso, vai formar, então, o hidróxido de magnésio, que é uma base liberando, então, o grás hidrogênio, liberando o grás hidrogênio para a atmosfera, que é bastante combustível. Aqui nós temos uma base formada, então, essa é a reação que acontece com o magnésio fervendo na água. Agora, o que acontece, então, quando eu pego, então, aqui e vou colocar essa fita de magnésio aqui ao fogo? Então, o magnésio ao fogo vai reagir, então, com o oxigênio da atmosfera. Então, essa reação aqui, ela libera uma grande quantidade de luz, uma luz branca, formando, então, o óxido de magnésio. Formando o óxido de magnésio, uma reação aí, formando esse óxido bastante importante aí. É um óxido de cor branca, mas ele fornece uma grande quantidade de luz. E essa grande quantidade de luz que era utilizada aí nos flashes, as máquinas fotográficas, né? Então, nós vamos, eu quero mostrar a vocês, então, esse vídeo, né? Mais uma vez, eu levei os alunos, meus alunos iniciantes, né? No curso de farmácia e mais uma demonstração. Não foi uma aula prática, eu vou falar isso novamente. Foi apenas uma demonstração para eles do que acontece, então, com esse metal, né? Quando colocado a fogo. Eu gostaria que vocês, então, prestassem bastante atenção no vídeo que eu vou demonstrar. queimando, então, a fita de magnésio na chama do bico de Bunsen. Olha lá, vamos assistir o vídeo. Está soldando, gente, está soldando, pronto. Agora eu vou te ver o meu freio aqui. Está formando o óxido de magnésio, está reagindo com o oxigênio. Está formando o férmido. Vou colocar aqui. Vou ter fé. Quase um minuto depois. A cartão é mais clã, né? Valeu, pode estar mais clã. Você tem que tentar dar o papel do piflete? É sério. Pérolas, pérolas. É um cheiro bom, bom, queimando ele. Esse cara está criando a casa, hein? Acabou de pedir. Está ajudando a ouvir vocês. Aqui, olha, branco. Esse branco aqui é o óxido de magnésio. Então vocês viram aí como que o magnésio queima, que queima bonito. Essa luminosidade que o magnésio, quando queimado, formando então o óxido de magnésio, a reação que vocês viram comigo aqui, formando então esse composto que é o óxido de magnésio, um composto esbranquiçado, como vocês estão vendo aí, com a liberação da grande quantidade de luz. Essa luz, inclusive, não é nem bom. Você está olhando direto, você viu que a gente vira um pouco o rosto para não estar olhando direto, porque ela é muito forte, né? Ela pode prejudicar a sua retina, né? É uma luz bastante forte, perigosa, né? Você está olhando diretamente com mais tempo. Então você dá uma olhada e vira o rosto para não ficar olhando muito essa luminosidade muito alta. O magnésio, como vocês viram aí, que é um metal bastante importante, presente na natureza, nos minérios, né? Ele também está sendo muito utilizado com o leite de magnésio, o hidróxido de magnésio, né? Esse composto aqui, que é formado nessa reação com a água, que é o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ele é utilizado como antiácido estomacal, né? O antiácido estomacal bastante importante aí, né? Então é esse hidróxido de magnésio que vocês estão vendo aí, formando, então. Também é utilizado aí no sal amargo, né? O sal amargo, que é o sulfato de magnésio, né? Também é utilizado aí, né? Também como parte medicinal. Não é um antiácido, mas é um laxante, né? O próprio hidróxido de magnésio também é um pouco laxante, né? Que é utilizado aí como composto. O hidróxido, o magnésio também pode ser utilizado em ligas com alumínio, né? Também é utilizado aí para as rodas, né? De automóveis, nas ligas de alumínio, né? E que a gente vê falar muito, né? Rodas de magnésio, né? E também o magnésio é bastante interessante na hora de você obter o urânio. Urânio encontrado como minério, né? Ele é reduzido, o urânio é reduzido com a presença do magnésio. Então, você utiliza o magnésio para a obtenção do urânio puro, né? Veja que interessante também na indústria aí metalúrgica, né? Que você consegue, então, reduzir o urânio. Bastante interessante, né? O carbonato de magnésio, por exemplo, os esportistas aí, né? Utilizam muito para tirar o suor na hora que estão fazendo os exercícios em barras, né? E outras coisas a mais para tirar o suor da mão. Aquele pau branco que eles utilizam lá, né? Que lá é o carbonato de magnésio. Bastante interessante que tira o suor, né? Também. Então, veja aí quais são, né? E várias outras, né? Utilizações aí que o magnésio vem sendo utilizado nas tecnologias, né? Sendo desenvolvidas. Muito importante para a nossa alimentação, né? A gente tem que também nos alimentar e também ter o magnésio por causa dos nossos ossos. Possuem magnésio. Nosso corpo, as coenzimas possuem magnésio, né? Então, espero ter aí informado vocês o suficiente aí, né? Em relação ao elemento químico magnésio, né? E vamos ao próximo vídeo, né? Daqui a pouco eu estou mostrando para vocês mais um vídeo de um outro metal, né? E você fique atento, então, ao nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou, dá um like aí. E até a próxima. Até o próximo vídeo com demonstração dessa química maravilhosa. Isso que você gosta sempre, né? Até lá e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho